Oi pessoal, vamos lá fazer um bolo bem bonito? Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura de massa manteigada. Já tem aqui no canal essa massa branca manteigada e a massa de chocolate. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Outra coisa é que esse recheio é um recheio de morango que também já tem aqui no canal, tá bom? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo aqui para depois vocês correrem lá. Esse recheio de morango, gente, é magnífico. Eu comecei a ir alisando todo o meu bolo, peguei o corante e eu coloquei ele na espátula, tá? Pequenas gotinhas ao longo da espátula, tá vendo? E fui passando no bolo. O corante puro mesmo, tá gente? Esse corante aí é o vermelho, ó, o rosa cereja e ele ficou aí nesse tonzinho lindo, tá? Era para dar essa mescladinha mesmo aí de rosa na lateral e no centro do bolo na parte de cima. Coloriei aí o meu chantilly de rosa, mesmo rosa que eu usei antes, tá? E eu fui fazer as minhas rosas. Faz a base, circula a base e vem fazendo as pétalas. Inicialmente, três pétalas, tá? Com a ponta do bico virado para o centro da bailarina. A segunda remessa de pétalas que você for fazer em volta, você já vira a ponta mais fina do seu bico, esse é o bico 104, você vira a ponta do seu bico 104 para cima, no sentido céu. E conforme você for fazendo, circulando essas pétalas, fazendo mais pétalas, você vai colocar a ponta do seu bico virado mais para você, tá bom? E assim, para a parte externa da bailarina. Eu já tenho vários vídeos aqui, tá gente? Mostrando como que eu faço as rosinhas direitinho, mais devagar, com mais calma, tá? Se vocês preferirem, eu vou fazer sim o vídeo só sobre rosas. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que esse dia estava muito quente, muito quente mesmo. Vocês podem ver que o meu chantilinho não é um chantilinho que normalmente eu trabalho, ele tá bem poroso, porém, tava, gente, tava um calor insuportável. E você tem que ver os riscos que você corre, tá? Eu não sou uma pessoa que gosta de trabalhar com o chantilinho poroso. Porém, em um dia muito quente, não tem como eu deixar o chantilinho muito sedoso, sem ele tá bem firme, porque pode acontecer sim dele esmoronar, tá? Ele derreter. Então, eu fiz, eu avaliei os riscos, né? Que poderia acontecer. E eu vi que não adiantava, gente. Eu fazer um bolo super lisinho, um chantilinho super, sabe? Liso e sedoso, sendo que corria o risco dele derreter, dele desmoronar. Então, eu preferi fazer um chantilinho mais poroso. Pode ver, gente, esse não é o estilo de chantilinho que eu trabalho aqui, pra quem me acompanha mais tempo, mas eu avaliei o risco e falei, não, né? Hoje é um dia muito quente, eu não posso arriscar de colocar um chantilinho mais molinho, né? Mais sedoso e correr o risco de não conseguir fazer as rosas ou ele desestabilizar ou depois ele começar a querer derreter, tá bom? Então, aí, gente, eu fiz uma rosa, coloquei no bolo, tá? E fiz mais quatro rosinhas e coloquei no tabuleiro, assim, pra eu ir fazendo as outras rosas, porque esse bolo, ele teria que ter as... A cliente falou que o tema era pepa, mas ela não queria que fizesse poça de lama ou alguma coisa assim. Eu faria o tema pepa, né? Eu faria uma poça de lama e faria, né? De chocolate e tudo mais, mas ela não quis. Aí, ela só falou pra mim que queria que o bolo tivesse rosa e azul, predominando sempre o rosa. Como eu queria fazer as rosas na parte de cima, eu não poderia colocar a base toda rosa. Então, eu falei, vou fazer a base branca, mesclar de rosa e fazer as flores rosa com azul. E assim foi o que eu fiz, tá, gente? Então, eu fiz todas as rosinhas aí. Depois que eu fiz todas as rosinhas rosas e elas já estavam aí no tabuleiro, na parte... Aí, eu armazenei ela no tabuleiro, eu fui fazer as rosas rosas azuis. E eu fiz o azul, o céu da pepa, sabe? Pra remeter mesmo. A pessoa olha e fala, ah, esse bolo não tem tema. Mas a hora que você coloca na mesa, que a mesa tem todo o tema, ele se encaixa, tá bom? Esse é o estilo de bolo que eu tentei fazer aí, que eu tentei não, que eu fiz, tá? E ficou bem bacana. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, gente. Gente, aprendam a fazer rosa. Todo fim de trabalho que vocês tiverem feito, pega lá seu bico 104, bota no seu saco de confeitar e tenta fazer rosa. Uma hora você vai conseguir fazer, vai ficar linda, vai ficar bonita e você... É tão mais fácil, gente. Eu decoro um bolo em segundos, por quê? Aí, o que você quer? Ah, não, pode ser qualquer coisa com alguma rosinha. É bolo feminino. Tu bota rosa, todo mundo acha lindo, sabe? Então, tipo assim, aprendam a fazer rosinhas, porque facilita... A rosa facilita a minha vida, gente. Às vezes eu faço um bolo todo liso e coloco três rosinhas no centro dele. Pronto. A pessoa fica apaixonada com o bolo, entendeu? E rosinha, gente, é questão de treinamento. Hoje eu faço em segundos, não fica as das mais bonitas. Eu também não sou a expert em rosa, mas eu gosto muito e continuo sempre tentando, sempre tentando. Eu tô sempre tentando fazer rosa, tá? Em qualquer bolo meu, eu tô tentando fazer rosa. Então, tá aí, gente. Hoje eu já faço mais rapidinho. Mas tenta, vai tentando. A coisa primordial das rosas, na minha opinião, é a textura do seu chantilly. A textura do seu chantilly tem que tá sedosa e firme. Nesse caso aí, não tava sedosa, mas tava firme. Porque senão você não consegue. Não coloca muito chantilly na manga de confeitar. Aqui também você não vai conseguir fazer uma boa... Um bom trabalho, uma rosinha bacana, tá? Então, não coloque tanto chantilly também na manga de confeitar. Vocês vão ver que vai dar certo. Eu peguei aí o meu bico, tá? De fazer folha. Desculpa, gente. Eu não lembro o número dele. Ele é aquele que é tipo bico de pato. Porque eu tô gravando... Eu tô editando esse vídeo no interior, então, nem tem como olhar pra vocês. Mas ele é o bico folha. É... E esse bico folha é... É aquele que tem o sentido de bico de pato, tá? Pintei... Eu tingi aí o meu chantilly de verde. Verde folha. E ele ficou assim, ó. Muito bonitinho esses... Eu adoro esse bico, tá, gente? Eu... Eu gosto mais desse bico do que aquele outro... Aquele outro bico que muita gente faz lateral. Eu acho que esse aí é a folhinha. Fica parecendo mais verdadeira, tá bom? Então, é isso, olha. Aí, o nosso bolo já tá praticamente pronto. O que eu fiz foi mesmo colocar umas pérolas aí no centro, tá? Desse bolo aí. Porque a gente colocou as rosas só na lateral. Então, eu coloquei umas pérolazinhas no centro do bolo. Vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Peguei o meu saco de confeitar com o meu bico 104. Sujei a lateral dele. Uma lateral eu sujei de rosa, a outra lateral eu sujei de azul. E ele ficou mescladinho assim. Mas, dentro dele, eu coloquei chantininho branco, tá? Era só mesmo pra mesclar. Quando você quer deixar um mescladinho bacana, assim, só mesmo na lateral, ou no seu trabalho de bico, é só você sujar o seu saco de confeitar com aquele ou corante ou chantilly que você já tiver usado. No caso, eu tinha usado aí o chantilly rosa e o azul. Eu só mesmo fiz sujar um pouquinho o saco de confeitar. E olha como fica bonitinho esse trabalhado aí do lado, tá? Esse babadinho. Eu coloquei o meu saco de confeitar bem na basezinha ali do meu bolo, tá? No encontro do bolo com o vidro. E eu fui fazendo um zigue-zague bem curtinho. É mesmo um babadinho com a ponta do bico, do bico mais fina, tá? Do 104, virada pro meu lado, tá? Virado pra fora, a base do bico que é mais grossinha, eu encostei no bolo, tá bom? Aí, eu fiz um arrematezinho, né? Pra gente, né, ficar bem bonitinho o arremate. Lembre sempre, gente, de você olhar onde que vai começar o seu babado, porque vai ter uma emenda. É, começar atrás do bolo, aonde que você quer que fica pra trás do bolo, tá bom? Ou pra trás, ou pra lateral do bolo. Porque, pra não ficar emenda logo na frente, aonde que você quer que seja a frente do seu bolo. E ficou tão bonitinho, gente. E aí, o que que eu fiz? Taquei-lhe glitter. Porque grite é vida! Gente, eu amo colocar glitter e pôr na cara, tá? Quando você for usar pôr na cara com cores escuras, testa antes, tá? Pega o seu chantilly que sobrou, joga um pouquinho de pôr na cara pra ver se não fica cinzentado, pra ver se ele não muda o tom. Porque já aconteceu de eu fazer rosa vermelha e colocar o pôr na cara e ela ficar cinzentada, tá? Então, você tem que manter atenção sobre isso. Então, foi assim que ficou o nosso bolo. Eu achei muito lindo. Eu gostei, a dona também gostou bastante. Agora, eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Olha esse babadinho, que lindo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Uma dúvida grande, esse vidro é meu e eu empresto pro cliente. Ele tem três dias úteis pra me devolver, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!